E a gente começa esta edição do RN Noir mostrando uma tragédia envolvendo dois jovens da mesma família que vieram da Paraíba para aproveitar o feriado prolongado aqui na capital. Eles morreram afogados na Praia dos Artistas no último sábado. Os corpos só foram localizados 24 horas depois. O corpo de Rafael Ramon da Silva, 20 anos, foi localizado na manhã de domingo na Praia do Meio e retirado do mar na Redinha. Já o de Alex Juno da Rocha, 19 anos, foi encontrado horas depois próximo ao Forte dos Reis Magos. Os jovens eram da cidade de Araruna, na Paraíba, e estavam em Natal a passeio. Eles sumiram no mar na manhã de sábado, próximo à Ponta do Morcego. Os populares viram o corpo boiando aqui, próximo às margens da Praia da Redinha e acionaram a equipe do corpo de bombeiros de resgate, que fizeram o resgate do corpo do jovem até aqui à beira-mar. Rafael e Alex eram primos. Familiares dos jovens vieram domingo a Natal fazer o reconhecimento dos corpos. Estavam olhando no mar e uma onda veio e tomou posse de um deles, o outro foi socorrer e se abraçaram os dois e desapareceram. De acordo com o corpo de bombeiros, fatores como a força do vento contribuíram para deixar o trecho onde os primos sumiram ainda mais perigoso. Estava ventando bastante, ela está muito perigosa. No local que eles foram tomar ontem, banho ontem, a maré estava de vazante, a maré estava vazando. Eles pegaram a corrente e não conseguiram mais voltar. Com a proximidade do verão, a presença dos guarda-vidas nas praias será reforçada. Mesmo assim, o número de profissionais ainda é insuficiente para atender todo o litoral potiguar. São apenas 50 homens. O Wellington chama a atenção para os cuidados que os turistas devem ter. Eles devem se informar com os bombeiros ou até mesmo com o comerciante sobre os melhores trechos para tomar banho, já que nas praias não há qualquer tipo de sinalização. Sempre procuro um guarda-vidas, porque é a melhor pessoa que pode informar sobre o local de banho. E sempre tomar banho com água na altura da cintura. E caso houver alguma corrente, pode sair ainda.